O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte do fruto da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outros e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores. Pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na escritura, A pedra que os construtores deixaram de lado, Tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, Pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão, E por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje A memória dos mártires de Uganda, São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. 22 jovens que derramaram o seu sangue Para atestar a sua fé cristã, Mantendo uma grande e forte resistência Ao poder político da sua época, Que queria que eles cometessem atos impuros Em honra de uma superstição de uma religião falsa. Vamos explicar. Antes de tudo, Antes de falarmos desses mártires de Uganda, Gostaria somente de dizer que a nossa paróquia, Com grande alegria, Tem entre as pessoas que todos os dias Vem à missa conosco, Duas missionárias da Uganda, Que estão aqui por um tempo, São as missionárias do Instituto Carebe, Que estão passando um tempo conosco, Arrecadando doações Para as necessidades de sua missão na Uganda, Esse mesmo país dos mártires que nós hoje celebramos. O pessoal que acompanha no YouTube não vai ver, Mas quem está aqui vai ver, Pediria que as duas ficassem de pé. Então, Se vocês quiserem indicar Alguém para fazer o bem, Para fazer doações Para a Uganda, Essas duas missionárias Estão precisando, Elas estão no processo de aquisição De uma casa E de um carro Para continuar a sua missão. Elas vieram para o Brasil Porque faltava recursos Para que elas mantivessem A sua missão E estão aqui Esperando a generosidade Dos brasileiros. Quando finalmente conseguirem Pagar a casa E ter o carro, Porque as distâncias são grandes, Elas irão voltar Para Uganda. Então, colocamos na intercessão de São Carlos, O Instituto Carebe E as duas missionárias Aqui da paróquia. Quem acompanha no YouTube E quiser fazer sua doação, Procure na internet Instituto Carebe Com dois Es É com K Carebe I no final K-A-R-E-E-B-I Doações são bem-vindas Qualquer um milhão de reais Resolve, não tem problema São Carlos Luanga Um jovem de 26 anos Na África do século XIX Estamos no final do século XIX 1885 86 Os Chamados Padres Brancos Os padres das missões africanas Os padres brancos Estavam evangelizando Aquela região Da África Que hoje é conhecida como Uganda E eles inclusive tiveram Um contato com o próprio rei Era um rei jovem Que havia Recém assumido Como rei Daquela região O pai dele Falecido Tinha acolhido os missionários Com grande alegria Com grande tranquilidade E os missionários Os padres brancos Estão chamados de padres brancos Não por causa da raça Mas porque eles usam Batina branca Ou seja Ao contrário Dos Dos outros que na Europa Usavam batina preta Eles na África Usavam batina branca Bom Então Os padres brancos Eles Começaram A evangelizar Naquela região Morreu o rei Veio o seu jovem filho E o filho até Ouviu com alegria O evangelho A pregação Inicial do evangelho Etc, etc Era um jovem Rei Tinha Por volta De seus 30 anos de idade No entanto Esse rei Foi convencido Por feiticeiros locais Ou seja Gente Das religiões Ancestrais deles Dizendo que Se eles deixassem O cristianismo Entrar O cristianismo Era uma potência Estrangeira E o reino dele Seria enfraquecido E que Para ele Adquirir Mais força Ele precisava Realizar Rituais De feitiçaria Que envolviam A prática Sexual Com rapazes Não se engane É pedofilia mesmo Ou seja Meninos Assim Esse rei Tinha a sua disposição Inúmeros Pagens Rapazes Que Serviam a ele Na corte No dia a dia Não é Mas que Então Nesta Nesta falsa religião O rei se convencia De que se realizasse Atos Rituais De sexo Com esses rapazes Ele receberia Mais Poderes Dentre esses rapazes Vários Se converteram Ao catolicismo Existe uma foto Da época Que Retrata A recepção Não é Do bispo Francês Bispo católico Que estava chegando Naquela Região Existe uma foto Da época Do bispo Católico Francês Sentado com um grupo De rapazes Negros Todos eles Com a sua Sua roupa Típica Com Um manto cruzado Aqui no ombro Etc Estão lá Os rapazes E nessa foto Estão 20 Dos nossos mártires Inclusive O Carlos Luanga Que tinha 26 anos No Momento do seu martírio É comovedor Ver essa Essa foto Esses meninos Alguns deles Já eram cristãos Outros Catecúmenos Não é Esses meninos Começaram a ser É Convidados Pelo rei A rejeitar O cristianismo Não é Que começou Uma verdadeira caça Para descobrir Quais Dos seus Pagens Tinham se convertido Ao cristianismo E então Alguns que ainda eram Catecúmenos Foram batizados Secretamente Pelo Carlos Que era o mais velho Ele era O chefe Dos páginos Ele que tinha Não é O encargo De cuidar De todos eles Então começou A protegê-los E começou A catequizá-los Eles Para ficarem Com a fé Cada vez mais Forte Para ficarem Cada vez mais Convictos Da sua pureza De que eles Deveriam Obedecer Aos mandamentos De Deus E assim Vários foram Já eram Batizados Outros Não eram batizados Foram batizados Secretamente Pelo Carlos Luanga E finalmente Ao ver Aquela Rebeldia Digamos assim Do grupo Inteiro Que Não aceitava Realizar Os rituais Obscenos O rei Então Decidiu Por um fim Aquilo tudo E Mandou Matá-los Antes de morrer Eles Tiveram Que fazer Uma Terrível Via sacra De uma Caminhada De 43 Quilômetros Até o lugar Da execução Foi uma Verdadeira Via sacra Pelos maus Tratos Por aquilo Que eles foram Sofrendo no caminho Três deles Foram martirizados No caminho Não é Um deles Enquanto Caminhava E recebia Insultos E maus Tratos Disse Para os seus Algozes Vocês não Me podem Tocar Nada Vocês podem Fazer de mal Contra mim Porque Meu Deus Irá me Resgatar De uma Forma Invisível Vocês vão Ficar com Meu corpo Mas a Minha alma Será Será Resgatada E de fato Ali mesmo Ele foi Morto E Alcançou A glória Do martírio Quando finalmente Chegaram no lugar Da execução Os Algozes Começaram a juntar Lenha Para Queimá-los E também Ali ficaram Amarrados Vários dias Esperando O momento Da execução Começaram Começaram Então O Morticínio E o Carlos Luanga Então Que era o Líder Foi Torturado Sendo Queimado Aos poucos Pelos Pés Quando Finalmente Sobraram Somente Os Tocos Dos Pés Você Imagine Seu Pé Ser Queimado Cruel E Lentamente Até que Finalmente Já não tem Mais pé Só tem O toco Da perna Porque o resto foi Queimado Né E ele Perseverou Professando A fé E dizendo Que o que o Rei estava Fazendo Era muito Errado E que Todos aqueles Que estavam Torturando ele Deveriam se Converter Ao cristianismo E conhecer O amor De Deus Esse É Essa é A grandeza Dos mártires Que nós Celebramos Hoje Mártires Tão mais Proféticos E luminosos Quanto a Nossa cultura Cada vez Mais Mergulhada No paganismo É Uma Cultura Em que A revolta Contra o Deus Criador Vai se Manifestando Naquilo Que nós Conhecemos Como ideologia De gênero Nós Católicos Cristãos Professamos Que Deus Pai Todo Poderoso É Criador Do céu E da terra Deus Nos Criou Não Somos Nós Quem Nos Criamos Deus Deus Tem um Projeto Para Nós Não Somos Nós Quem Temos Um Projeto Para Nós Deus Me Quis Homem Deus Quis Vocês Mulheres Mulheres Deus Quis Os Homens Homens Esse é o Deus Criador E Essa Lei Ela Está Inscrita Na Estrutura Da Realidade Do Nosso Próprio Ser Ao Professar A fé No Deus Criador Nós Cristãos Rejeitamos A Ideia De Que Nós Sejamos Criadores No Lugar De Deus De Que O Homem Possa Se Revoltar Contra Deus Contra Os Planos Dele E Escolher O Que Quer Ser Se Mutilar Fazer Cirurgias Transformando Seu Corpo Escolhendo Ser Aquilo Que Deus Não Escolheu Nós Somos Convidados Por Deus A Alegremente Abraçar Os Seus Desígnios De Amor O Seu Projeto Maravilhoso Tudo Que Deus Quer É Bom Deus Criador Nos Quer Homem E Mulher Os Criou É Essa Realidade É Esta A Verdade De Deus Para Nós Nesta Festa Nesta Memória Dos Santos Mártires Que Se Recusaram A Aceitar Um Sexo Depravado Com Rei Poderoso E Preferiram Morrer Nós Também Queremos Pedir A Deus A Graça Que Mesmo Diante Dos Poderes Políticos Termos A Alegria De Obedecer A Deus Em Tudo Aquilo Que Ele Quer Para Nós No Seu Projeto De Criador Deus 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 Nos Fez Deus Realizou Em Nós O Seu Projeto De Amor Alegria De De Seguir De Seguir De Seguir Os Desígnios De Deus E De Rezar Para Que tantas Pessoas Confusas E Confundidas Pelas Ideologias Se Resgatem E Encontrem A Luz Da Verdade De 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 A CIDADE NO BRASIL